Pirulau Já não vou ao museu Por causa do pirulau Já minha mãe me bateu Mandaste-me esperar Esperei À sombra do pinho manso Que bonito não vieste Olha amor o teu descanso Oh Pirulau Já não vou ao museu Por causa do pirulau Já minha mãe me bateu Oh Pirulau Já não vou ao museu Por causa do pirulau Já minha mãe me bateu Mandaste-me esperar Esperei À sombra do pinho bravo Que bonito não vieste Olha amor o teu descanso Oh Pirulau Já não vou ao museu Por causa do pirulau Já minha mãe me bateu Oh Pirulau Já não vou ao museu Por causa do pirulau Já minha mãe me bateu Mandaste-me esperar Mandaste-me esperar Esperei Ao pé de um verde loureiro Que bonito não vieste Que bonito não vieste Olha amor a brincadeira Olha amor a brincadeira Oh Pirulau Já não vou ao museu Por causa do pirulau Já minha mãe me bateu Oh Pirulau Já não vou ao museu Por causa do pirulau Já minha mãe me bateu Não vou ao museu Já minha mãe me bateu Então você pode se